O Universo Chora Seu sangue derramou o peso do pecado Ele levou, levou, levou Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar Em trevas se encontrou o Filho A guerra começou, a morte enfrentou Todo o poder das trevas vencido foi A terra estremeceu, o sepulcro se abriu Nada vencerá seu grande amor A morte onde estás, o Rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado Pra sempre adorado Pra sempre adorado Ressuscitou Ressuscitou A terra estremeceu O sepulcro se abriu O sepulcro se abriu Pra sempre adorado Vivo ex, vivo ex Onde está o morte A tua vitória Ele ressuscitou Vivo, 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 vivo Cantamos 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 Aleluia Aleluia Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Ressuscitou.